Um outro assunto que também é recorrente na nossa região, mas traduz um retrato em nível nacional. São os casos de maus tratos contra os animais. Vamos ver. Quando Natália decidiu ter mais um cachorro, ela escolheu adotar um bichinho com deficiência. Foi aí que ela conheceu o Fini. Ele estava há quase quatro anos em um abrigo, após ter perdido um olho e parte da mandíbula em um atropelamento. Esses precisam muito mais de ajuda do que, por exemplo, se eu for adotar um parecido com o Charlie de novo. É muito mais fácil. Tanto que o Fini é o melhor cachorro do mundo. Todo mundo ama o Fini, mas ninguém adota o Fini. Para ajudar um abrigo de animais, Helena abriu as portas de sua casa para Otto, que estava com um machucado grave na pata. A gente acabou pegando um amor danado e o Bob é muito grato. Ele é muito grato. Agora já está idosinho, carinha branca, mas corre tudo com as três patas. Vive muito bem. O número de animais em situação de vulnerabilidade tem crescido. Segundo uma pesquisa do Instituto Pet Brasil, divulgada neste ano, em 2018 eram quase 4 milhões de animais resgatados por ONGs após abandono ou maus tratos. Em 2020, esse número subiu para cerca de 8,5 milhões. E os cães com deficiência acabam tendo mais dificuldades em achar novos lares. Primeiro porque eles são animais que precisam demais de ter uma família, né? Ter alguém que cuide, que esteja olhando para eles todos os dias. E segundo que eles trazem para a gente um amor, um retorno, né? Muito grande. E nem todos os animais com deficiência precisam de muitos cuidados especiais. Migu nasceu sem uma pata e achou um lar quando ainda era pequeno. A única coisa é que não pode andar muito, né? Isso ele não pode. Porque senão ele cansa. Ele agora está com 12 anos, né? Mas para isso não, tudo normal.